Oi galerinha, deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal Eu sou o Dino Marrom e vou tá cantando a música Tentei te esquecer, não deu, bora lá 3, 2, 1, vai Ah como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir mas não dá pra esconder Ah eu sonhei nas noites vagas com teu amor Aproveita eu vejo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Amém 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 O que é isso?